Vamos ver se acompanha a G400 Vamos ver Vamos ver Vamos Galo Bom dia rapaziada, mais um videozinho aí do canal Sandro da Cavassetti Motoblog Tudo bem com vocês pessoal? Espero que sim Mais um videozinho pro canal Estamos indo buscar Um almoço Olha o motoboy rapaz Vai que vai Vai que vai Vamos buscar um almoço aí no sábado Olha Z400 Kawasaki Os caras andam na lixa Os caras estão sempre correndo né cara Tá louco né Então falei Estava falando Buscar um almoço aí Sabadão Hoje eu vou buscar ali na Churrascaria Nova Brécia Que é onde a gente compra Normalmente dia de semana Hoje está fechado né Os caras não abriram hoje Então eu vou ali na Na Nova Brécia Olha o Z400 aí Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos Vamos galo Vamos galo O cara viu que eu estou atrás dele Não vou mais Não O cara viu que eu estou atrás dele né Na arrancada até que vai mais ou menos Mas ele não acelerou tudo né Mas não dá né cara Eu vou perder para ele com tranquilo né Z400 Caninha esportivo Vai Então é isso aí galera Vamos lá Um salve aí para todos os inscritos do meu canal Que sempre estão aí acompanhando os vídeos O canal está meio devagar hein Largo um vídeo a cada dez dias aí às vezes É tranquilo galera Eu faço no meu tempo aí Às vezes falta um pouco de vontade de fazer Quem não Quem um dia não Não faltou vontade né Mas é normal né cara Ó a twister laranja lá Uma CB250 laranja cara É rigorizada né Às vezes Falta um pouco de vontade de fazer um vídeo Mas a gente faz um de vez em quando É Tranquilaço Quem nunca né Quem nunca Ficou Às vezes sem Vontade de fazer um vídeo Nem sei porque eu estou falando isso pessoal Mas é isso aí Beleza Aqui nós estamos Branco e franco É tudo no preto e no branco Não escondemos nada Se estamos Com alguma coisa Para dizer a gente diz né cara Não tem né É isso É bem mais longe de onde eu pego né Tem que andar Isso aqui tudo vocês conhecem eu acho de outros vídeos Chucascaria Nova Brécia É mais longe né cara Mas entramos aqui à direita É É chutil e na frente com um carretão atrás do carro né Então vamos atrapalhar o cara né Quem está me atrapalhando é ele Não é eu que estou atrapalhando ele Calor infernal Grisada Calor 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 Ah tá louco Calor infernal velho É o cara vai entrar aqui com o carretão É o cara vai entrar aqui com o carretão Que que tem que não anda Ó Ó Berrou ali o bagulho Os EX10 ali na garagem Já é aqui pessoal Hoje é o dia dos motão Mais uma aí Ah vou meter uma calçadada velho aqui Vou meter um calçadão aqui no bagulho Ih tem fila cara Tá minha moto aqui Tá aqui 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 Um motinho aqui Ai ai Isso ai 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 vamos Vamos voltando para casa pessoal Meio dia onze minutos Vamos que vamos é Vamos cuidar aqui o bagulho Vamos ao trânsito Ai 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 Calor 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 rapaziada Podia ter entrado uma rua antes ali Mas eu não vou entrar ali Porque daí é ruim para atravessar depois lá Então aqui eu já fico na Eu já tenho a preferência Ando um pouco mais aí Mas uns metrinhos a mais Mas não dá nada Aí está E aqui eu tenho a preferência Espero que não desligue a câmera Porque eu não carreguei a bateria né cara Acho que vai dar para Filma mais um pouquinho Filma mais um pouquinho É Falemos aqui de Caxias do Sul Rio Grande do Sul Serra Gaúcha Ah galera Ah galera eu vou falar agora Porque eu sempre esqueço de falar né Sempre esqueço de falar Vê o cara aquele né Falar no começo do vídeo Vai falar no fim do vídeo Ha 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 Quem está chegando agora Assistindo esse vídeo Se inscreva Ative o sininho Deixe o like Ajuda o canal Isso é coisa de se falar né No começo do vídeo Não no final do vídeo Ah tchau Toim 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 Fazer o que? Antes tarde do que nunca Que calor galera Que calor cara Olha o casal aí de jaqueta Meu Deus do céu Não sei como é que aguento Isto É Eu vou lá pela 116 cara De novo Eu pego menos Paralelepípedos É Hoje é o dia da loucura É Caraca cara Vamos dar um gás Aqui tem um motão atrás de mim O cara tá aqui atrás Deixar o cara pra trás Já ficou lá pra trás Já ficou lá pra trás Não tá vindo ali não Hoje é o dia de dar pau Pau nas grandes Vou tomar pau também É Meu Deus do céu É O cara vai lá pro lado Não vai dobrar pra cá Vai pra lá Olha Atrai um filho Atrai um filho É Aquele negócio É o casal né cara Curtindo o sabadão Blá 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 Vamos passear Vamos isso Vamos aquilo Olha o cara fechando Tá da frente cara Ó Ó Ó Ó Pegar Ó Que porra Caralho Vamos que vamos nessa porra É É Vamos lá Vamos lá Curizado Vem outra aí atrás Eu gosto de correr de moto Mornetão atrás de mim aqui gritando O cara tá louco pra me passar E agora vai me pegar aqui na reta Ó tá vindo Tá atrás de mim aqui o cara Ó o Mornetão Ó Veio lá por lá Olha ali ó Vai daí rapaz Aqui é CB250 no Mornetão Olha aí ó Vamos Mornetão Olha lá Ficou bravo Ficou bravo Eita Ó o videozinho tá rendendo hoje cara Tá rendendo umas emoção O cara viu que eu tava querendo acelerar na frente deles Ficou bravo né cara Eu não quero que uma moto pequena fique acelerando na frente dele O cara vinha vindo atrás de mim lá Aí eu comecei ali Meti uns quase uns 100 por hora na curva lá Que eu tô deitando lá E o cara atrás É que eles não ficam Eles ficam possesso né Eles veem o cara com uma 250 acelerando na frente deles Eles ficam louco Eles querem passar o cara de todo jeito Então tá rapaziada Esse foi o vídeo de hoje Vídeo divertido Até a do Sandra Cabacete Motorblog Um grande abraço a todos Estamos quase chegando em casa Valeu Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Valeu Fui Música 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 Legenda por Sônia Ruberti